Olá meus amigos, nesse vídeo falarei um pouco da carroceria Diplomata 380, da Nielson. Requinte, bom gosto, conforto e desempenho. Quando se fala nesses atributos em alusão a um veículo, logo pode vir à cabeça a imagem de carrões modernos de luxo. Mas neste caso, o modelo é de um ônibus. O Diplomata 380, fabricado pela Nielson, nome original da encarroçadora Buscar, em alusão à família fundadora. Fabricado na década de 80, o Diplomata 380 foi um dos primeiros modelos no qual o passageiro fica num nível bem mais elevado do que o motorista. O ônibus pode ter até 3 metros e 91 centímetros de altura. Dependendo da configuração, poltronas leito com campainhas para chamar a rodomoça e investimento interno das paredes como carpete eram itens que tornavam a viagem uma experiência. Esta configuração podia ser encontrada no Magnata, nome dado pela Expresso Brasileiro Viação Limitada, para o modelo no serviço leito de alto padrão da linha Rio São Paulo, a partir de 84 a 85. Desde os anos de 1950, a rota é uma das mais disputadas e mais lucrativas do setor rodoviário do país, que fazia com que as empresas de ônibus buscassem oferecer diferenciais para conquistar clientes. E nessa disputa, quem ganhava era o passageiro. Na metade dos anos 80, brilhavam pela rodovia Presidente Dutra, Neta Ligação, o Flecha Azul, pela aviação Cometa, o Tribus pela aviação Itapirimirim, e o Diplomata 380 pela Expresso Brasileiro. Amigos, este é um pouco da história do Diplomata 380. E fez muito sucesso, e é muito querido por muitas pessoas hoje em dia, e antigamente. Espero que vocês gostem, se gostou deixe uma curtida, não se esqueça de inscrever no canal, isso me ajudará muito. Um abraço a todos, do Clube do Anos Antigo.